Tema Hoodmart, crie lojas profissionais e ganhe mais dinheiro em 2023. Eu vou te mostrar nesse vídeo como comprar, como fazer o download, como instalar no seu site WordPress e um breve overview para você conhecer o poder desse tema Hoodmart e criar lojas profissionais em 2023. Vamos lá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Mezac Mota. Se você não me conhece, muito bem-vindo. Dá um voto de crédito, já deixa um like. Se você não gostar do vídeo, aí você tira o like. Então, combinado? E deixa nos comentários qualquer dúvida. E não esquece de entrar no grupo Telegram, porque assim que eu lanço os vídeos aqui no YouTube, eu posto lá também. Aí você não perde nenhum vídeo como esse, 2 a 3 por semana. E esse aqui é o meu roteiro, tá? Por que desse tema? Você vai entender como comprar e baixar, instalação e demonstrativo, que é um site completo demonstrativo. Um overview sobre a ferramenta, o tema em si. E qual o maior defeito ou ponto negativo desse tema Hoodmart. O que você vê por aí é só todo mundo falando bem sobre um ou outro produto. Mas esquece que existem também defeitos. Se você acessar aí, url.com.br Eu vou deixar o link na descrição. E aqui tem sobre o tema. Primeiro, o preço dele, 59 dólares. E aqui tem todas as informações sobre esse valor. Aqui tem o live preview e o screenshot. Aqui ele já está na versão 7.0. Eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui. Você clica, tá? Você vem aqui e você vai ver. Eu vou aqui direto para o live preview para a gente ver o que ele pode fazer. Ele utiliza o Elementor e o WooCommerce como base ali de construção. E aqui tem várias informações. E nós temos alguns demonstrativos. Só para você entender. Eu vou clicar aqui. Ele vai mostrar o demonstrativo dele. Onde tem os top sellers. Olha a construção disso aqui. É muito interessante. Você pode perceber que tem mega menus. Tem várias coisas. Realmente é um site fora do comum. Ele representa sites grandes de e-commerce nacional e internacional. Inclusive, esse aqui é um dos temas mais utilizados para fazer e-commerce profissionais. Esse aqui é uma das possibilidades desse tema. Se você entrar aqui na home, ele mostra várias outras possibilidades de você criar. Na verdade, você tem uma possibilidade tão grande de criação que não tem como mostrar todas aqui. Que categorias de óculos você pode nichar do jeito que você quiser a sua loja. Visto que realmente ele dá para construir vários e vários tipos de loja. Ele é um tema que já vem pronto. Você precisa só adicionar o seu conteúdo. Você pode puxar esses demonstrativos para o seu site. E só alterar ali o conteúdo. Ou seja, imagens, fotos, produtos. Olha, são centenas de modelos. E aí vem aquela pergunta. Por que desse tema? Bom, pelo preço não é. Porque 60 dólares, se você fizer uma conversão direta aqui. 60 vezes 5,30 que está agora mais ou menos. 318 reais. Ainda tem IOF. Então vai sair uns 350 reais. Barato? Depende muito. Quanto você venderia uma loja virtual com este nível? E o melhor. Você, por exemplo, fosse criar com outro, um construtor. Ou mesmo com outro tema que não disponibilizasse tantas coisas. Você ia demorar muito. Isso aqui já te dá alguns modelos. E também bastante funcionalidade. Falando em funcionalidade. Ele evita de você instalar vários plugins. Quick View. Comparativo. De promoção. De várias coisas. E ele já tem tudo isso no próprio tema. Fora plugins. E também você não vai gastar tempo. Você já tem um demonstrativo. Não precisa usar a criatividade. Precisa, mas não tanta. Você vai evitar comprar produtos adicionais. Ou mesmo instalações adicionais. Como de plugins. E esse tema, ele é completo. Por isso, esse tema. Não é pelo preço. Mas pelo custo-benefício, sim. Como assim, Isaac? Você está louco? Não. Quanto você venderia uma loja dessa? Eu tenho certeza que menos de 4 mil reais não pode ser. Imagine 4 mil reais. E você gastar aí, como eu mostrei aqui, 350 reais. Mais o seu tempo ali. Vamos supor que você tenha um gasto aí de mil reais. E você vai ter 4 mil. Menos 4 mil. Você vai ter aí 3 mil de lucro. É lógico que isso aqui são números grossos. Não estou avaliando tecnicamente todos os pontos. É só para você ter uma ideia. Então, ele é um custo-benefício interessante. Então, imagina. Você ia levar 7 dias. Agora você leva um dia. Você ia gastar uns 800 reais. Agora você vai gastar 400, 500. Estou falando fora o tempo. Só do tema e alguma coisinha a mais que você for ter. Basicamente, é um ótimo custo-benefício. Um negócio que as pessoas não querem investir. E eu acho que já está explicado o porquê desse tema. Como comprar e baixar? Vamos lá. Bom, eu vou deixar o link para você. Você vai vir para uma tela como essa ou igual a essa. Eles mudam sempre. E você vai clicar aqui em adicionar o carrinho. Ele vai pedir para você logar. Eu já estou logado, como você pode ver lá em cima. E aí ele fala, você quer isso aqui? Sim, eu quero. Aqui é o suporte. Se você quiser suporte para mais de 12 meses, ele vai acrescentar 17 dólares. Eu não quero. Eu quero somente o tema. Com 6 meses de suporte. E eu vou go to checkout. Ou seja, vou para o pagamento. Vou utilizar aqui o PayPal. Tem que ser um cartão internacional, porque é comprado em dólar. E tem que ser crédito. Aqui já tem minhas informações da empresa. Que eu vou utilizar um total de 61 dólares. Tá bom? De 59 foi para 61, porque tem aqui a taxa de 2 dólares. Então eu venho aqui, Pay Security with PayPal. Eu estou logado com cartão de crédito. Tá bom? Eu vou concluir a compra. E vou aguardar. Olha só. PaiMente Complete. Hoodmark Proposso está aqui. Simplesmente eu posso clicar aqui em Download. E eu já vou baixá-lo. Tá bom? Vou clicar em Download. Olha aqui. Está aqui. Só que se você não vê ele ali, você pode voltar aqui. Vem na sua conta. Aqui você vem em Downloads. E o tema Hoodmark. Você pode clicar aqui em Download. E aí você escolhe aqui. Instalação WordPress File Only. Ou seja, que é somente o arquivo para a instalação. Ou todos os documentos. Você que sabe. Já mostrei como comprar e baixar. Agora nós vamos instalar um demonstrativo. Ou seja, nós vamos upar no nosso site WordPress. Para a gente ver como que fica. Só lembrando que a gente precisa de uma hospedagem. Se você não tem, eu vou indicar aqui a rocha.com.br.mezaq. Eu vou deixar o link na descrição. Eu estou com essa hospedagem aqui. Que é para SSL limitado. Domínio grátis. E-mail grátis. E também sem sites. Tá bom? Você adicionou o carrinho. Eu vou te mostrar o cupom. Para você ter mais 10% de desconto. Aqui você escolhe o tempo que você quer. Eu sugiro pelo menos 12 meses para você ganhar o domínio. E aqui você digita Mesaq. E aplica. Pronto. Você teve mais 10% de desconto. E agora sim. Vamos lá. Aparência. Temas. Adicionar novo lá em cima. Enviar tema. E aí escolher arquivo. Olha só que interessante. Eu vou lá no download. Eu vou simplesmente extrair tudo. Você tem que ter ou um set zip como eu tenho aqui que é gratuito. Ou em zip ou em ra. Ele vai descompactar. Basta esperar. Pronto. Descompactou. Tá aqui a pasta. Aí tem um monte de coisa. Aqui tem um tema. Tem uns plugins. Que ele vai utilizar. O Have Slide. JS Composer. E o Rudimart Core. E aqui tem a licença. E aqui tem a documentação. Bom. O Rudimart Theme está aqui. O Rudimart em zip. E ele aberto. Com todas as informações aí. Do tema. E aqui tem outro. Eu vou colocar em rudimart.zip. Que eu escolhi. Eu vou instalar agora. Ele é um pouquinho grande. Se sua hospedagem não permitir. Arquivos acima de 20 MB. Eu sugiro você. Solicitar o aumento. Aqui na ROT. Você pode mandar até 1,5 GB. O tamanho do arquivo. Então você não vai ter esse problema. Olha. Aproveitou e atualizou um monte de coisa aqui. Dos outros temas. Mas está aqui. Ver ao vivo. Ou ativar. Eu quero ativar. E ele abriu aqui. Essa janelinha. Com digamos assim. Um wizard. Um auxiliador. Para você poder instalar. Você pode skip. E você mesmo. E para as configurações. Como você pode instalar por aqui. Vamos instalar. Vamos iniciar aqui na verdade. E aí ele pede para você ativar. E como você vai ativar? Você clica aqui na setinha. E pega aqui. Em texto. Eu puxei esse código. E aí. Vai abrir. Você vai clicar nele. E vai ter aqui. O seu código. Olha só. Tá bom? Você vai copiar. É lógico que vai estar embaçado para você. Que eu não quero que você pegue o meu. Tá certo? E você vai fazer o que? Vai colar aqui. Vai dizer que você aceita. Então. Você clica aqui em ativar tema. Pronto. Olha só. Foi. Deu tudo verdinho aqui. Porque deu certo. Né? Habilitado. Tá ok? E se você quiser desativar. É por aqui. E o próximo. Step aqui. Para a gente poder continuar. Aí basta clicar em next step. Instalar shield tema. Se você quiser instalar o shield tema. É um tema filho. Né? Em português. É porque você quer fazer algumas alterações. Via CSS. Via código. E nós não queremos. Então. Nós não precisamos de instalar um tema filho. Então. Vou skip. Ele mostra aqui os passos. Ó. Bem-vindo. Ativação. Shield tema. Agora page builder. Qual nós vamos utilizar como base? Um elemento. Então. Vamos para o next step. Agora ele vai instalar os plugins necessários. Basta instalar e ativar todos. E aí é só aguardar. Provavelmente vai demorar um tempinho. Então. Eu posso acelerar aqui o vídeo. Pronto. Tudo instalado e ativado. Next step. E aí tem aqueles demonstrativos. Que eu mostrei no começo do vídeo. Que são demonstrativos. Que faz você ter. Por exemplo. Uma loja. Pronta. Você só precisa fazer as alterações. Do conteúdo. Qual que nós vamos utilizar? Vamos instalar isso aqui. Você pode dar live preview. Que você vai ver como que ele é. E aí você pode baixar. Eu vou clicar em importar. E vou aguardar. Ó. Zero por cento. Está importando. Provavelmente vai demorar um pouquinho. Né. Ele deve demorar aí uns. Máximo cinco minutos. E eu vou acelerar o vídeo. E eu volto. Olha só. Ele disse que foi cem por cento. Eu vou pro next step. Para a gente ver. A conclusão aqui do wizard. Demorou aí. Uns quatro minutos. Aí aqui nós temos. A view homepage. WooCommerce setup. As configurações. Tem. É. Femsettings. Que é as configurações do tema. E herebyure. Né. Então. Você pode configurar tudo isso aí. Logo por aqui. Eu vou ver. Olha só. Carregou. Ele já carregou aqui um pop-up. Né. Ou seja. Interessante. Já veio com a pop-upzinha. Aqui um slide. Do slide revolution. Ó. Já vem tudo prontinho. Só pra você alterar. Sem precisar criar do zero. Né. Você pode também. As categorias. Ele já criou categoria. Já criou os mega menus. Olha só. Conforme tava lá no demonstrativo. Tá bom. E aqui ó. O blog. As informações. Né. São os exemplos. Tá. Tudo vai tá aqui. Às vezes não vai pra canto nenhum. Porque é só exemplo. Portfólio. About. Contato. E tudo você pode ir mexendo. Ou seja. Nós. Ó. Aqui no My Account. Tem um painel. Tudo que tem no WooCommerce. Né. Aqui favoritos. Aqui. São as comparações. E aqui. O carrinho. Né. E aqui o valor total. Ali em cima tem um monte de informação. É um header dividido em três partes. Né. Aqui temos as. As sidebar. Como. Um menu. De categorias. Aqui o slide. E aqui. Categorias. Lá vai. Produtos. Né. Se passa o mouse. Olha só. Comparativo. Favoritos. Aqui. Quick View. Pra você não precisar. Carregar a página todinha. Depois voltar. Não. Quick View. Ele vê. Se quiser. Ele vê os detalhes aqui. Ou vê as próximas imagens. Compra ou não. Tá bom. Então é interessantíssimo. Tá. E tá aí. Nosso site. Criado. Instalação de demos. Acabamos de fazer. Agora o overview. Overview. Bom. Overview. Vou voltar aqui. Na administração. Ele criou aqui. Vários post types. Alguns é de plugins. E alguns é do próprio tema. Né. Você pode perceber aqui. Tem o roadmap. Ele tem todas as informações. Temes séries. São as configurações. Do tema. Tá. Layout. Para você criar novos layouts. Bloco de HTML. Slide. Do Slide Revolution. Side bars. Que são aquelas laterais. Barras laterais. Projetos. E aqui. O que já tem mesmo. Do próprio WooCommerce. E aqui. Alguns outros. Adicionais. Que é do Slide Revolution. E do MC. 4WP. Tá bom. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em. Hoodmart. Quando você clica em Hoodmart. Ele vai abrir uma série de coisas. Lá em cima. Frame settings. Né. Você pode pegar um preset. Já pronto. E subir para cá. Vamos supor que você fez uma loja virtual base. Você não quer usar nenhum desses demonstrativos. E aí você usa para mostrar para os seus clientes. Ou possíveis clientes. Aí ele vai e quer aquele site. Você sobe um preset para cá. Você já criou. Já tem por base. Por isso que você ganha dinheiro. Tá. Você já tem uma base. E aí você só faz as alterações do cliente. E você. Vender um site ali por 4 mil reais. E aqui. Pre-build. Sites pré-fabricados. São aqueles que nós vimos. E aqui a licença. E aqui algumas ferramentas. Tá bom. Alguns plugins. Patch. Status. E change log. Log de mudanças. E aqui nós temos o construtor de header. Layouts. Slider. Tem blocos. Sidebar. O que tem aqui na esquerda. Tá. Ele colocou tudo aqui. Eu preferia que não estivesse aqui na esquerda. Para não poluir. Mas. Tá bom. Aqui você tem vídeo tutoriais. Documentação. Suporte. E. Se você quiser avaliar. Olha só. Muito importante essa documentação. Para você saber como que funciona o tema. Um tema desse. É muito interessante. Ele é completo. Ele é grande. Então você precisa sim. Ter. Aqui. Uma documentação. E vamos lá. Vamos para as configurações. Temes settings. Aqui na esquerda. É um overview. Nós vamos passar por cima. Aqui nós temos layout. Tem esse header electronics. Que é o header. Tá aqui. Você pode criar vários. Como tem aqui. Fluido. E full box. Bem larga. Wide. 1600. São várias formas. Aqui é a sidebar. Você pode colocar a sidebar. Pequena. Média. Larga. Tem muitas opções. Esses temas. Você tem que ir alterando. E vendo como é que fica. Aqui nós temos header banner. Ou seja. Um banner lá para o header. Pode pôr um bloco de HTML aqui. Com texto. Mudar o estilo. Você pode fazer várias coisas. Desktop. Mobile. No caso aqui. É a altura. E o botão de fechar. Tudo você pré-configura aqui. E já deixa pronto. Promo pop-up. É aquelas pop-up de promoção. Aqui é a idade. Se você, por exemplo. Tem um site adulto. Você pode colocar esse site. Você tem mais de 18 anos. Opções de cookies. Você pode deixar ele todo em português. Por quê? Quando a pessoa acessar o site. Tem aquela obrigatoriedade. Que é aquela mensagem de cookies. E aqui. Navibar. Que é o menu de navegação inferior. Deixa eu acessar aqui. É porque não dá para mostrar tudo. Porque é um overview. Tá ok? Olha. Demora até um pouquinho a abrir. Eu vou falar sobre isso. Tá? Se você vir aqui no mobile. Vou dar um F12 aqui. Colocar como celular. E ele tem aqui embaixo. Shop. Wishlist. Carrinho. My Account. Fora o menu superior. Tá? Menu de categorias. E o menu comum. E o search. Interessante. Eu vou até tirar do fold aqui. Vou colocar no S8. Por exemplo. E as outras opções. E ele funciona muito bem. Tá? E falando desse menu aqui agora. Se você quiser ir para a loja. Né? Porque isso aqui é uma loja. Mas tem a home. Que é um layout diferente. Mais chamativo. Mais de apresentação. E a loja. Que é mais os produtos em si. E aqui tem muitas coisas. Os botões que você quer. Quais são os botões que você quer que apareça lá? Igual assim. Estava lá. Né? Shop page. É. Off conversar de bar. Wishlist. Né? Que é a lista de desejo. Carrinho. Você pode escolher o que você quer. Lá embaixo. Tem vários botões aqui. Você escolhe o que você quer em cada botão. Tá? E aqui o S6. Que é aquela pesquisa. Você pode fazer várias mudanças aqui. Tem muita coisa, né? Página do título. Você escolhe como que vai ser o estilo, né? Aqui do design do título. Muita coisa, tá? Nós temos muita coisa para aprender aqui. Nesse tema. E aqui o footer. A parte lá de baixo do rodapé. Você pode dividir em quantos blocos tiver disponível aqui. Ou apenas um. E fazer suas modificações, tá? Copyright. Aquela mensagem de copyright, né? Você pode botar o que você quiser aqui. Pre-footer. Que é um footer que fica assim um pouco acima do footer, né? Tipografia. Você pode mexer em tudo. A fonte do título. Fonte do texto. Fonte desses entities, né? Names. Que é outra forma de fonte aqui. Secundário. Widget. E header. Fonte. Você mexe em tudo, né? Tem várias opções aqui. Inclusive fontes Adobe, né? E também aqui você tem o estilo. E cores. Você pode botar aqui, ó. Os estilos. Por exemplo, round. É o quanto ele vai ficar arredondado, né? Olha só o quanto de opções, né? Dark theme. Você pode utilizar. Theme escuro. Tá? Aqui são as cores. Olha só. Você usa as cores. Você modifica. Ele modifica no site por completo. Background. Você pode modificar. Os botões. Também. Se aquele quadrado. Aquele flat. Meio arredondado. Ou circular. Muitas coisas que podem ser mudadas aqui. Os formulários. E as notícias, né? Aqui o blog, né? Se você quiser, você pode já adicionar um blog. Aqui tem todos. O tamanho, né? Da sidebar. Pequena, média e larga. Umas informações são padrão. E ela só se repete em todas as opções aqui. Arquivo é a lista. E single post é o post aberto do conteúdo. E é o que vai ter. Posts relacionados. Navegação. Botões de compartilhamento. Bloco do autor. Aqui o portfólio. Aqui o arquivo do portfólio. É um novo post type aqui. Tá? Shopping. Que é a loja. Todas as opções de loja. Que é muito interessante aqui da loja. Olha só quantas opções tem. Nós vamos dar uma olhada nela todinha futuramente. Produtos variáveis. É lábios. O que é isso aqui? Aqui são variações de produtos. É produtos lábios. Você pode colocar 20%. 20%. Não é porque é 20%. É o estilo. É aquele bad, né? E aqui algumas informações. Muitas coisas. Quente. Que é o hot. Novidades. Que é o novo. São lábios, né? Que você pode colocar. Aqui em promoção. E aqui o estilo dele. Aqui são marcas. Você pode colocar, por exemplo. Tem uma loja. Tem Nike. Adidas. Olímpicos. Você separa por marca também. Que são as brandes. E Quick View. Muito interessante também. Aquela visualização antecipada. Que eu já mostrei. Comparação, wishlist. Página de obrigado. Você pode personalizar ela. E também FreeShip Bar. Que é um espaço, né? De frete e etc. E aqui os produtos arquivo. Essa listagem dos produtos. Tudo que você pode fazer. Produtos single. Você pode editar. Por exemplo. Vamos lá dar uma olhadinha num produto single. Eu vou tirar aqui do celular. Vou entrar aqui nesse produto. Cliquei nele. Pra ver mais informações. Abriu o produto. Olha só a porrada de coisa. Tem a marca. Que é a brand. Aqui tem o breadcrumb. As imagens, tá? Olha só. Imagem. Imagem. Você pode ver mais e mais aqui. Pra não fugir do enquadramento. Aqui tem a informação. Preço. E aqui tem uma lista de coisas interessantes. Você pode colocar atributos, né? Específicos. Largo. Médio. Pequeno. Muito pequeno. As cores. E a marca. Que é a Vitra. Tá vendo aqui a marca? Cores. E aqui. Botão de comprar. E aqui os tamanhos. Se você limpar, você pode selecionar que era um grande. Vamos supor, né? Esse produto aqui eu acho que não tem grande, médio e pequeno. É só um exemplo. E aqui algumas informações, né? E aqui a descrição. Olha como é bonito. About brand. Sobre a marca, né? E shipping delivery. Então tem muitas coisas aqui pra gente dar uma olhada. E essa aqui é a página de produto. Se você vir aqui, você pode colocar. Tá sem sidebar, certo? Sem sidebar. Você pode colocar com sidebar, né? Sidebar size, o tamanho dela. Tá vendo que isso aqui é padrão? Layout. Você pode escolher o layout. Esse aqui é uma imagem com dois blocos, né? Aqui são dois blocos também. Só que fica centralizado. E aqui você pode colocar muitas coisas. Stick produto. Pra ele ficar fixo. Você vai salvando e vai vendo as modificações, né? Sempre lembrando de tirar o cache se tiver. Aqui consultor. Você pode utilizar aqui. E construir o modelo, né? Olha os que tem aí. Tá bom? Olha, imagens. Tudo isso aqui sobre o produto. Você vai trabalhar com as imagens agora. Como você quer que elas sejam distribuídas. As informações. Zoom. Pop-up. Noni. Se você quer que quando você clica ela abra o pop-up. Ou dê um zoom. São várias opções, né? Você passa o mouse aqui, ó. Ela te mostra como é que funciona. Tá ok? Esse aqui eu te mostro como funciona também, ó. Você clica e ele abre o pop-up. E noni é nenhum, né? Não precisa nem mostrar. Aqui as imagens estão na lateral. Tá vendo aqui, ó? Que eu acho bem legal. Você pode colocar aí embaixo também, tá? Pode fazer dessa forma aqui. São vários layouts, tá? Adicionar o carrinho também. Você pode botar vários textos aqui. Isso aqui é coisa pra horas, tá bom? E olha só que interessante, ó. Minha conta. Tem várias informações sobre minha conta. Se você for lá, você pode clicar pra saber. Por exemplo, my account. Como eu tô logado, ele já vai mostrar o painel. E aqui o painel, ó. Como é tudo bonitinho, ó. Os pedidos, download, endereço, logo, checklist, detalhes. A pessoa tem acesso, né? Como não tem nenhum produto, download. Tudo que tem aqui, né? Linha, lista de favoritos e etc. Bom, e tem várias. Eu vou mostrar aqui tudo, ó. Social profile, integrações, performance. Tem várias opções pra performance. Manutenção, se você quiser bloquear o site, né? White Label, que, por exemplo, você tá utilizando aqui do Hoodmart. Você pode colocar o seu, né? Clica aqui em on e coloca, né? WPX, por exemplo. Você salva. E aí, deixa de ser a marca Hoodmart pra ser a marca Academia WPX. Então, você comprou, você tem esse direito. Custom CSS. Nossa, você não precisa de pôr um plugin pra isso, né? E tem CSS pra várias coisas aqui. Custom JS, que é JavaScript. Você pode colocar específico aqui também. E aqui outras opções, né? Importar e exportar. E resetar. Se você resetar, tudo volta pras configurações de fábrica. E todas as opções estão aqui na esquerda, tá? Tem aqui portfólio, shopping, tudo que tem aqui. Tem aqui também na esquerda. Aqui os layouts e tudo mais. Eu fiz um overview, bem simples mesmo, passando por cima, só pra você conhecê-lo. Conhecer o tema, né? E agora eu vou responder essa pergunta. Qual o maior defeito ou ponto negativo desse tema ou de marcha? E se ele vale a pena? Olha só. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o óculos. Minha cabeça tá doendo. Deixa eu beber uma água. É claro que... Já peço seu like nessa minha opinião, tá? O maior defeito é exatamente o maior ponto positivo. Sim. Conflitante, sim. O que ele tem de melhor é o que ele tem de pior. Olha só. Esse site... Ele é muito, muito, muito incrível. Ele é muito... Tem muitas opções, tá? Mas é muitas mesmo. Ele é um site que... Vou te falar. Você olha assim... É um site impressionante. Tanto de opções como de design. Tá bom? Vem aqui no blog. Olha só. Você clica no blog. Tem várias alternativas aqui. De temas pro blog. E é um blog sensacional e etc. Você passa o mouse, ele carrega... Né? Esses efeitos aí. Mostra a data. Nossa. É impressionante mesmo. Só que ele tem um problema. Olha só. Eu tô com hospedagem de sites compartilhada mediana. E deveria ser mais rápido. Mas não é. Então o maior defeito dele é o maior benefício. Ele é muito... Pesado. Como assim é muito pesado? Sim. Evita de você instalar dezenas de plugins. Evita. Mas ele já tem isso no core dele. Então se você vai criar uma loja simples. Por exemplo. Ah, eu quero criar uma loja simples. Que nem eu fiz um vídeo anterior. Tem umas duas semanas. Eu criei um site mais simples de e-commerce. De afiliados, por exemplo. Vale a pena esse tema? Eu acredito que não. Sinceramente. Do fundo do meu coração eu acredito que não. Você vai criar uma loja virtual bem avançada. Que a pessoa exige bastante. Vale a pena esse tema? Vale. Só que você vai ter que fazer bastante alterações. Como por exemplo. Essas imagens são super pesadas. Você não vai deixar tudo ativado. Você não precisa disso tudo aqui. Imagina carregar esse cabeçalho. Que tem todas essas informações aqui em Mega Menu. E vai por mim. Quando ele carrega, ele carrega tudo. Tá bom? Então eu vou clicar aqui na Home. Para você ver. Clique aí. Ó. Vou continuar conversando. Para você ver que eu não estou cortando o vídeo. Olha só a demora. Você fala. Ah, mas aqui é só hospedagem que não presta. Não. Não é. É lógico que dá para você fazer várias coisas aqui. Para melhorar isso. Você viu que eu só trouxe o demo. E ponto. É lógico que eu não sou ridículo ao ponto de dizer que ele é assim. Não. Não. Você pode melhorar muita coisa aqui. Então ele tem dois defeitos. Na verdade é um único. Como eu disse. É um defeito só. Que abrange vários. É exatamente a complexidade. Ou seja. O quanto ele tem de opções. Por que? Como um site. Um tema desse. Ele é feito. Para a pessoa. Ter ali. Várias opções. Você pode perceber. Que ele cria vários tipos de site. De e-commerce. Para abranger. Todas as necessidades. Ele teve que ser. Completo em tudo. Então. O fato dele ser completo. Faz ele ser. Pesado. A primeiro modo. Tá bom? A primeiro modo. Primeira vista. Como você está vendo aqui. Eu não estou mentindo. Você quer que eu abra um outro site. Nessa mesma hospedagem. Vai abrir muito mais rápido. Eu fiz com o elemento. Ele é abrangente. Demais. Tá bom? Se você quiser comprar. Vou deixar o tema aqui. O link. Abaixo. Para você adquirir. Assim como o link da hospedagem também. E futuramente. Eu posso fazer vídeos. Mostrando como que eu faço. Para limpar ele todo. E deixar só o que eu quero. Para uma loja virtual. Bacana. Tá ok? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. Sua família. E seus projetos. Te espero no próximo vídeo. E tchau, tchau. Fui.